O que mais é vídeo e ficar mostrando e não realizando nada em nosso município. Desafio a meus colegas vereadores da situação, da oposição ou alguém que estiver na plateia uma obra em andamento do município começado por esse convívio. Depois que domino, 20 milhões de reais já foram destino de rala abaixo. Por conta que a gente está só com dois meses e já tem 12 milhões ou 13 milhões e se colocar mais em mais ou menos 20 dias de abril vai dar essa conta que eu estou falando aqui para vocês. Visitando realmente a honra hoje, mas meu amigo Zé Luiz e acompanhado de nosso amigo Flamiano, a gente pode também visualizar os dejetos caídos dentro do Rio de São Francisco onde a gente bebe essa água que está sendo jogada no túmulo. O que é que está sendo tão puro, mas alguma coisa está sendo caída lá dentro e a gente tem que tomar providência já que ele fez uma parte da limpeza e não continuou fazendo o resto. Então, eu peço que termine a limpeza da obra para o bem do povo de Petrológico. Meus amigos, quando eu digo que tinha mais ou menos 20 milhões de reais que não é preciso esse número, mas no meio de 20 milhões de reais já se encontra 245 milhões de reais arrecadado com a iluminação pública. que eu não preciso dizer aqui a ninguém que isso é um saque do contribuinte de Petrológico. Porque se eu fosse o prefeito, nesses 3, 4 meses, eu não pedia a Selma que não cobrasse, porque a cidade acha toda no escuro, está tudo escuro, as ruas, todas escuras. O mato e o lixo estão tomando conta de Petrológico. É só vocês andarem nas ruas que vocês vão ver. O mato, tudo, cresci, tudo grande e nada tomando, sendo tomado a providência do governo municipal. Passeio também naqueles passeios, aonde se faz a caminhada, é todo também cheio de mato e na realidade. É verdade o que o meu amigo Zé Luiz disse. É cortando choque, vazando corrente e a lama tomando em conta da verada do passeio. A gente já está indo perto do quinto mês, que praticamente acabou no quarto mês, e não foi ainda distribuindo o fardamento escolar. Não foi ainda distribuindo o material escolar. Não teve a preocupação ainda de se fazer licitação para o transporte escolar. Nem sequer um projeto já aprovado aqui por essa casa não está sendo cumprido. Que é o radeiro dos funcionários da educação, que ainda não foram pagos. Então, posso dizer, como eu disse, que é um governo de muita farofa e pouca carne. Um governo que não tem a responsabilidade de cumprir com seus compromissos. A gente vê outros fogos correndo nas ruas das nossas guardas. Meu amigo, doutor Eus, culpa de SAMU, esqueça. Era só promessa de campanha de governador para ser ele. Quem está afirmando é o velhado do Jorge Guilherme. Creche, doutor Eus, vocês, eu acho que sabem. Só é construir essa creche que vocês tiveram pedido, se ele entregar as duas que estão faltando. E que uma ainda não sair do campo, que é ali ao lado do centro de maço. A outra até que eu ainda adivinco o que ele faz. Que ele termina. Água por carro-biba. Água nas torneiras era a que era necessária. Mas até que o carro-biba está sendo suficiente. E se vi hoje ligações que não foram colocadas lá no bairro de Nova Esperança e muitas das casas. Matador no municipal é uma vergonha. Já deveria estar fechado, mas não vem um pouco de petróleo. Eu me garanto que se vocês forem visitar o matador, amanhã vocês vão comer a carne do boi que é fornecido no município de Petrológio. Temos que também melhorar o município de Petrológio. porque acho que não tem algumas, mas não estão nenhuma funcionando, lascando a nossa cidade. Que é para melhorar a fiscalização. Doutor Eus, vossa excelência falou que o seu pai era lesado por os atravessadores. Seu pai não é lesado só por os atravessadores. Seu pai também é esquecido pelo poder municipal. Eu tenho esse poder, esse grupo político que vossa excelência tanto defende. Não faz nada pela estrutura do nosso município. Então, vossa excelência tinha como melhorar isso. Fazendo um pedido a ele, indo até ele correndo e exigindo porque vossa excelência é da base aliada do município. Se eu fosse... Se eu fosse continuar as queixas que o povo de Petrológio me passam, eu passaria hoje a noite toda falando aqui. Mas me tendo que teria meus colegas vereadores também falarem e também fazerem os seus pedidos. Então, o que eu posso fazer é dizer que Jorge Viana está sempre ao lado do povo de Petrológio. Jorge Viana não quer um emprego de prefeitura. Vossa excelência, Jorge Viana tem oito anos e quatro meses de mandato de vereador e nunca foi pedir um emprego. Já para ficar só, para ficar ao lado do povo de Petrológio. Muito obrigado e até uma outra conclusão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.